Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vão vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem. Eu sou Eli Vasconcelos e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Crônicas, Poesias e Heresias. Bem, hoje eu quero compartilhar com vocês mais um pouco do meu lado poeta, meu lado escritor. Eu quero compartilhar uma análise crítica que eu fiz de uma música, uma música de que eu gosto muito. Música que foi gravada, que estourou lá nos anos 80. Essa música é um clássico da minha geração, a geração Coca-Cola, da qual, orgulhosamente, eu fiz parte. E essa música se eternizou no Brasil, se eternizou na memória do povo brasileiro, não importa a idade da pessoa. Não importa se tem 50 anos, ou quase 50, como eu, 30, 20, ou se é um adolescente. Todo mundo conhece essa música e gosta dela por causa da história. É uma história muito interessante, muito intrigante, muito gostosa de se ouvir. Eu quero compartilhar com você essa análise crítica. O título é Eduardo e Mônica e algo mais. Eduardo, um adolescente de 16 anos, preguiçoso, característica marcante de um adolescente, diga-se de passagem, abriu os olhos de manhã, mas não quis se levantar porque odiava acordar cedo. Enquanto isso, Mônica já tomava um conhaque no outro canto da cidade. Ela já gostava de uma pinga logo cedo, de manhã. Ele fazia um cursinho pré-vestibular e seu colega de sala o convidou para uma festa legal para a galera se divertir. Ele foi. Edu era um menino careta e achou a festa meio estranha, sei lá, com gente esquisita. Ele estava lá, meio deslocado, no meio da galera que bebia umas e outras e fumava uma maconha para relaxar. Ele estava mal, meio tonto porque tinha tomado uns goles de cerveja. Foi nessa hora que apareceu uma menina mulher, ruiva, com o cabelo colorido, que riu do garotão meio desajeitado. Ela se insinuava para tentar impressioná-lo, mas os jovens só pensavam em ir para casa. Ela insistiu para que trocassem telefone. Dias depois, eles se ligaram e marcaram um encontro. Ela, inteligente que era, queria ir ao cinema ver um filme de Godard. Cool demais para Edu. Edu queria um simples encontro no Bob's. Ok, ok, nenhum nem você. Vamos para o parque da cidade. Ela na moto que comprou do seu primo, Vital, e ele na sua monarca velha. Hum, cabelo vermelho, pensou ele, mas ficou calado. A Leonina, poderosa, se achava, e com razão, era pura cultura, falava alemão, estudava medicina. Na literatura, gostava de Arthur Humboldt e de Emanuel Bandeira. Na arte, gostava de Van Gogh. Na música, gostava de Borros, de Caetano e de Mutantes. Entendia de meditação transcendental e de ocultismo, de elementos da natureza e coisa e tal. Edu estava no basic level do CCAA, assistia às novelas da Globo e jogava futebol de botão. Mas a química entre os dois era incrível e o desejo de pegação aumentava a cada dia. Eles foram feitos um para o outro. Aos poucos, Eduardo foi mudando. Foi incentivado por Mônica a aprender outras coisas, como fotografia, teatro, artesanato, viagens. Ela lhe dava maior força e até aprendia junto com ele nos cursos. Edu já não era mais o mesmo. Agora, ele usava cabelos compridos, bebia com mais frequência e, pasmem, até arrumou um emprego. Mas nem tudo eram flores. A convivência não era fácil, porque eram grandes as diferenças entre os dois. Ela precisava de uma dose de paciência enorme para lidar com as infantilidades de Edu. E ele não sabia lidar com uma mulher tão descolada, independente, como Mônica. A crise conjugal veio com força. A crise financeira também, por causa dos gastos com a casa que construíram e com a chegada dos bebês gêmeos. Mas eles superaram a crise. Bem, se existe ou não razão nas coisas feitas pelo coração, não sei dizer. O que você acha?